A Proclamação da República Democrática de Desenvolvimento Indicará-la a sua extrema e nação de um povo de Desenvolvimento E para só concordar os seus mais famílios interesses O Comitê Central da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente Reclime, decreta e o proclama unilateralmente A independência de Timor-Leste passa a ser A partir das zero horas de hoje A República Democrática de Timor-Leste A de colonialismo e a de alívio Viva a República Democrática de Timor-Leste Vivo o povo de Timor-Leste e Livre Independente Viva a Fraterina 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 Presidente da Fraterina Viva a 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 Fraterina